Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que sim. Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, no começo do vídeo eu vou logo ser verdadeira com vocês aqui, tá? Pra depois não estarem reclamando. Olha, eu gosto de falar, eu gosto de mostrar pra pessoa como guardar dinheiro e eu gosto de repetir várias vezes pra pessoa entender que sim dá pra guardar dinheiro quando a pessoa quer, tá? Porque tá vindo muita gente que tá no meu vídeo, é repetitivo, é demorado, enrola muito, é isso. Então eu só quero as pessoas que realmente querem ali ter uma mudança na vida, que querem poupar, que querem guardar dinheiro, tá bom? Então se você não é dessa pessoa, não precisa assistir o vídeo não. Bora lá ser sincero agora, tá bom? Se você gostou do vídeo, já deixe seu like, compartilhe bastante, se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida, porque eu amo estar aqui com vocês. E agora sim, vamos embora pro vídeo! Como eu falei no começo do vídeo, é real. Se você tá nesse vídeo pra aprender a poupar ou nunca guardou, eu quero te dar umas dicas aqui, tá? De coisas que eu fiz e faço. Eu repito isso toda vez no vídeo, porque funcionou comigo, pode funcionar pra ti do outro lado. E hoje eu vou te falar da conta digital. Ai, Luba, tu vai falar de poupar dinheiro na conta digital? Sim, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque eu sei que funciona, dá muito certo. Mas toda vez que eu falo em dinheiro aqui, eu tento olhar pra você do outro lado, apesar de eu não saber como é suas condições. Mas hoje em dia tá muito caro, tá muito apertado as coisas, e muitas vezes a gente é descontrolado financeiramente, né? A gente não tem aquele hábito de poupar, mas a gente tem aquele hábito de gastar. Gastar, 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 né? É engraçado, a pessoa não tem o hábito de poupar, ela não tem o hábito de tirar, mas ela tem aquele hábito de gastar. Como eu falei, gastadeiro, né? Gastam descontroladamente e pra eles tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo ok. Então, eu quero te mostrar que é bom mudar do hábito ruim pro hábito bom, porque o bom é você tirar e saber que lá na frente você vai ter alguma coisa ali na sua conta. Por mais que demore um pouco pra você chegar no objetivo que você quer, mais uma hora você vai chegar e muitas vezes vai até passar daquela expectativa que você tanto queria. Mas é o que eu falei no começo do vídeo. Só entra aqui nesse vídeo quem quer realmente mudar de fato a sua situação financeira, né? Porque quando a gente quer mudar a nossa vida financeira, ela não é tão fácil. É fácil pra gastar, mas pra mudar a vida financeira não é. Porque a gente passa pelos apertos da vida, mas muitas vezes a gente não repara as coisas que a gente faz e com isso a gente vai gastando e não vai sobrando nada pra gente. E isso vai dizendo que o quê? Que a gente não consegue ter dinheiro pra guardar, não sobra pra guardar, não tem como tirar, né? Isso é muito real da vida da pessoa, isso é muito real. Pode acontecer comigo, pode acontecer contigo, com fulano, com ciclano. Até a pessoa entender que ela mesmo é a culpada, vai demorar um bocado, viu? Vai demorar um bocado. Daqueles que entram aqui no meu vídeo criticando, achando graça, falando que não tem como, que não dá, porque acontece, esses aí estão de misericórdia. Sabe lá, Deus, quando eles vão se tocar que a vida deles ali não vai sair daquilo. Porque cada pouco que você tira é uma diferença enorme na tua vida lá na frente, lá no teu futuro, lá na tua coisa que tu queres tanto, tá bom? Então, como eu falei, hoje em dia tá brilhando muito as contas digitais, né? Eu vou fazer aqui, vou falar a conta que eu uso, não é propaganda nem nada, mas eu vou falar o que eu uso, não tô sendo patrocinada por ninguém. Mas eu uso a conta do Nubank, tá, gente? Eu gosto muito dessa conta, não sei mexer muito nela, mas o pouco que eu faço tá dando muito certo pra mim. E como eu falo em valores baixos, como eu falo de juntar com valores baixos, eu indico essa conta. Por quê, Nubel? Por que tu indica? Lá, você olha pra baixo assim, quando você entra lá, não sei, você tem que baixar essa conta. Ela é digital, tá? Você entra, se cadastra lá tudo bonitinho, tá bom? E quando você entra nela, você olha assim pra baixo, tem um valor que cai diretamente do Pix na sua conta normal, né? Que parece em cima. Não tem como bater print, gente, senão eu já mostro pra vocês tudinho. No valor normal, e embaixo, tem um negocinho de guardar dinheiro. Lá são várias caixinhas que você pode fazer, pode fazer até três, parece uma coisinha. Três, quatro caixinhas, não tô bem lembrada, porque é os meninos que me ajudam nesse sentido, nessa questão aí. Eu não sei mexer muito, tá? Tô falando por alto pra vocês. Mas se você tiver alguém aqui no Oriente, melhor ainda, uma pessoa de confiança aqui é meu filho, minha filha. Então, lá tem umas caixinhas lá que você pode criar. O que eu quero dizer com isso? Como eu falo em valores baixos pra vocês tirarem no dia a dia de vocês, tipo, um real, dois reais, três reais, cinquenta centavos, conforme dá pra ti. O importante é tu começar a tirar. E como hoje em dia tem muita gente que pega Pix, melhor ainda, né? Que não custa nada da conta normal você guardar na sua caixinha do Nubank. Mas por que eu tô falando isso? Porque cada real que você põe lá, cada cinquenta centavos que você põe lá, dois reais, aquela conta, ela vai aumentando. Ela vai gerando receita pra você. Ela vai subindo, tipo, ó, ah, eu vou começar com um real. Logo no começo você vai ganhar dois centavos. Você vai dizer, ai, dois centavos não dá pra nada. Dá sim. Porque de dois em dois, você vai conseguindo centavos que, vamos por aí, coloquei cinquenta centavos, rendeu dois centavos. Olha aí, já rendeu, já ficou cinquenta e dois centavos. Ah, eu vou colocar mais um real. Ah, aumentou pra cinco centavos. Já subiu cinco centavos na tua conta. Ah, eu vou colocar mais um real ali, ficou dois e cinquenta. Vai pra dez centavos. Eu tô dando exemplos pra vocês, tá? Eu não posso dizer aqui o valor certo e exato. É, porque depende da quantidade que você vai colocar e do valor que você quer guardar. E conforme tu vai colocando, aquele dinheiro, ele vai rendendo. Ele vai subindo, tá? Você vai ganhando um jurosinho em cima daquele valor. Se você determinar ali ficar de cinco meses, seis meses sem mexer, melhor ainda, tá? É como se você estivesse investindo ali no teu dinheiro. Aquele dinheiro é bom ficar um bom tempo lá sem você mexer. Conforme vai ficando lá, o valor vai crescendo conforme você vai colocando, tá? Tem gente que ganha ali até cem reais no mês de juros. Juro. Juro do banco, né? Que você vai ganhando, tá? Mas o que acontece com a pessoa ganhar cem reais ali no mês de juros? A pessoa vai colocando, tá bom? Ela vai colocando dinheiro e vai deixando lá. Não pode mexer. Quanto mais ela vai deixando lá, mais aquele dinheiro vai rendendo pra ela. Eu tô dando um exemplo pra vocês. Então, eu vim falar sobre isso porque muita vez a pessoa pega um pix, né? E como eu falo pra vocês, cada valor tirado é um valor conquistado ali que você vai chegar em algum lugar, tá? Como eu acabei de falar pra vocês, cada real faz diferença na nossa vida. Cada dois reais faz diferença na nossa vida. Cada cinquenta centavos faz diferença na nossa vida da gente tirar. Mas muita vez a pessoa acha que não, né? Ah, é valor pouco, não vai acontecer nada, não vai aumentar, não vai subir, não vai fazer nada, não vai fazer diferença. Mas é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Tem pessoas que não querem a mudança. Tem pessoas que não querem realmente, de fato, poupar. Aí coloco muita desculpa, né? No trabalho dos outros. Como eu entro aqui e fico falando. Não tem pra tirar nem dois reais. Não tem pra tirar nem três reais. Então, as pessoas criticam. Mas é porque essas pessoas têm a mente pequena. Mente parada. Mente vazia. Mente que não quer evoluir. Se eu tô pegando pesado aí, gente, me desculpa, tá? Mas é a realidade daquela pessoa que não quer poupar. É daquela pessoa que não quer crescer. Daquela pessoa que não quer ter um dinheiro na conta. Uma evolução. É como eu falei, na vida, nada é rápido. Rápido é pra você gastar, como eu disse agora há pouco. Pra gastar é muito rápido. Mas pra você chegar no seu objetivo, tem todo um processo. Todo um esforço. Toda uma dedicação. E é como eu falei agora há pouco pra vocês, assim, ó. A gente precisa querer chegar onde a gente quer. Porque, vamos supor, hoje eu tirei um real bacana. Consegui tirar um real, né? Amanhã, dois, três dias, eu não posso ser que eu não consiga. Mas eu vou olhar praquele real e eu vou querer gastar. Nossa, foi um real aqui. Eu vou comprar um pão. Um exemplo, tá, gente? Eu vou comprar um pão. Não. Você tem que usar a força de vontade de dizer. Não, aquilo é praquilo. Eu não posso misturar esse real que eu estou guardando, que eu consegui tirar, pra comprar outra coisa. Então, tem que saber separar, tá? Eu vou tentar me manter com esse valor. E todo valor que eu for tirando aqui de pouquinho a pouquinho, é praquilo que eu quero. Ou é pra minha reserva de emergência, ou é pro meu futuro. Eu não posso mexer. Sabe, gente? Quando eu comecei a tirar, que eu comecei a guardar mesmo, realmente, de fato, ali, é... Lá eu deixo ficar. Não é isso. Não vou tirar. Posso estar acontecendo mil coisas aqui. Pode estar caindo o mundo. Pode estar... Mas tá lá. Tá guardado. Porque só assim, a gente vai conseguir chegar aonde a gente quer. Então, é colocar o valor determinado que você quer, ou... Tudo que tu conseguir, e esquecer daquilo ali. Esquecer que tu tem aquilo ali. Por quê, gente? No decorrer que você tá juntando dinheiro, que você tá conseguindo poupar ali, cada valor, cada centavo que tu vai tirando, muitas vezes acontecem as coisas no meio do caminho. E pra onde a gente corre? Pro dinheiro que a gente tinha. Só que, como você não tem o hábito de continuar poupando, muitas vezes a pessoa tira e não volta a guardar. E é isso que é o erro da pessoa, tá? Eu tô aqui, ó, tirando dois, eu tô tirando três, eu tô tirando um, tô tirando cinco, tô tirando dez, eu tô dando exemplo pra vocês, tá? Dez reais. Eu consegui tirar dez reais. Pronto. Eu consegui tirar quinze. Eu fui ali todo dia de cada tirando. Aí aconteceu aquela situação. Eu tô a primeira vez guardando. Eu tô querendo me acostumar a poupar. Eu tô querendo criar aquele hábito, né, que eu nunca tive, de guardar. Aconteceu uma coisa na minha casa. Nossa. Peguei todo aquele dinheiro. Tirou o dinheiro. Tirou o dinheiro dali. Ai, não vou guardar mais, porque, olha só, eu gasto, eu não posso ver dinheiro, que eu compro as coisas, aconteceu o pepino na minha casa, eu tirei, eu vou gastar, eu vou fazer. Não pode isso, tá, gente? Então, vamos supor, você tem que ter a cabeça firme. Eu vou usar pra essa situação que aconteceu aqui, mas eu peguei como se fosse um empréstimo. Então, esse empréstimo eu tenho que devolver pra aquela conta. É como se eu estivesse devendo um banco de verdade. Ou o teu cofrinho de verdade. Ah, tô devendo pro meu cofrinho. Eu fazia isso, tá, gente? Eu fazia no cofrinho, colocava tudo que eu podia, e se caso acontecesse alguma coisa, né, porque eu ainda tava em prática de dívida, eu tirava. Mas depois, eu me virava, dava os meus pulos pra devolver o valor. Eu dava meu jeito pra devolver, como se eu tivesse criado uma outra conta em cima da outra conta. Sendo que essa outra conta era pra aquilo que eu tanto queria. Que eu precisava juntar pra poder chegar ali onde eu queria. Então, o que que eu fazia? Dava meus pulos, me virava, eu pagava ali e depois pagava aquilo que eu tirava. Então, se a pessoa tiver, né, querendo muito, muito, muito alcançar, ela tem que fazer isso. Porque barreiras vão aparecer. Situações vão aparecer que você gaste aquele dinheiro. E o ruim da pessoa que muitas vezes ela gasta e não volta. Achando que nunca vai conseguir chegar ali onde ela quer. Mas eu tô aqui pra te dizer que tu consegue, tá, gente? Tu consegue. tem que colocar no papel, tem que colocar na tua cabeça o destino daquele dinheiro. Quando você coloca um destino pro dinheiro, quando você coloca um nome pra ele, um objetivo, meu amor, não tem quem faça você desistir daquilo que você quer pra guardar. Então, eu vim pra falar isso pra você aqui, tá? Que tá aguardando, que eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil. Incrível que pareça eu sei o quanto é difícil. Muitas vezes é tirar até um real. às vezes é difícil de tirar 50 centavos, né? A gente diz, Lúbia, é difícil. Mas não desista no meio do caminho. Se esforce o máximo pra você tirar ali. Porque cada centavo, eu já falei pra vocês, faz diferença na nossa vida. Muita diferença. Então, determine aí. Lúbia, eu vou tirar um real. Ô, Lúbia, eu vou ficar tirando dois. Lúbia, eu vou ficar tirando três. Veja as suas possibilidades. Veja o quanto dá pra te tirar aí. Veja como dá pra te tirar. Ah, Lúbia, dá pra me tirar por mês. Então, eu vou estipular um valor ali. Ah, Lúbia, dá pra me tirar de dois em dois dias, de três em três dias, por semana, por quinzena, mas estipule um valor. Porque todo o valor que você conseguir, todo o valor que você determinar, pode ter certeza que a tua vida vai mudar, tá? E vai mudar pra melhor. Então, eu dei a dica aqui pra vocês da conta digital. Se você quiser fazer, faça. Aqui é um investimento que você tá fazendo, mas é um dinheiro que você não pode estar mexendo. Porque se você mexer naquele dinheiro daquela conta, ela não vai render. E o propósito aqui é você colocar lá pra render, pra subir, pra aumentar o valor, tá bom? Pra ir rendendo e subindo, aumentando, aumentando, e você enxergar que aquilo tá crescendo. Quanto mais cresce, melhor pra você, né? É por isso que muitas vezes as pessoas falam, ah, vou ter meu dinheiro pra investimento. Investimento é porque tá ali, tá, gente? cada vez que eles vão colocando, vai rendendo, vai rendendo e vai subindo. E é bom. Às vezes a pessoa vive só com aquele rendimento ali. Tira aquele jurosinho que ganhou do banco e deixa lá o valor. E aí vai colocando mais e aquilo vai aumentando. Tá certo? Então, eu vim trazer mais um vídeo pra vocês. Eu espero que você tenha entendido de coração. Eu não gosto de estipular valor fixo, mas sim incentivar você a tirar algum valor que nesse tempo, como a sua situação dá, você possa tirar. Mas é pra tirar, é pra querer guardar, tá bom? Então, determine aí do outro lado o valor e já comece a poupar. Comece a querer chegar ali aonde você quer, tá certo? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, já deixe seu like. Compartilhe bastante. Se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha vida porque eu amo estar aqui com vocês. Me desculpe, vou fazer vídeo muito longo, tá bom? É que de fato eu falo muito e eu gosto que entre na cabecinha de vocês que dá sim pra poupar com qualquer tipo de valor, tá bom? Então é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!